Os 99 ônibus do eixo Anhanguera que estão em circulação atendem quase 200 mil passageiros por dia. A linha passa por Goianira, Goiânia, Senador Canedo e Trindade. De acordo com o assessor jurídico da Metrobus que administra o eixo, a quantidade de ônibus obedece o que foi determinado pela CMTC. A Metrobus vem cumprindo rigorosamente essa planilha. Além disso, além da frota empregada e da reserva, nós temos outros 20 veículos que fazem parte de uma reserva extra. Todos os dias, cerca de nove ônibus do eixo Anhanguera são retirados de circulação e trazidos aqui para o pátio da Metrobus para reparos. A intenção é voltar para as ruas a mesma quantidade de ônibus, até mesmo para que a população não seja prejudicada. Os problemas mais comuns estão relacionados aos pneus, como neste caso aqui, que o pneu teve que ser retirado, aliás, toda a roda, nos freios e também na suspensão. Tudo isso por causa da qualidade ruim do asfalto da Avenida Anhanguera. Hoje, 20 ônibus extras estão parados no pátio. Por que eles não são recuperados imediatamente? Porque a manutenção da Metrobus cuida exclusivamente, nesse momento, da manutenção preventiva dos veículos que são retirados por conta da má conservação da pista. Em razão disso, os nossos profissionais não têm tempo para recuperar esses demais veículos. A nossa expectativa é que tão logo o asfalto seja recuperado, que a gente gradativamente recupere esses veículos, para que eles fiquem à disposição, se for o caso, para incrementar a frota que já é aquela estabelecida pela CMTC. Nessa imagem, dá para ver que o asfalto vai se deteriorando com o passar do tempo e com o vai e vem dos ônibus. A Metrobus garante que a responsabilidade de consertar o asfalto é da Prefeitura de Goiânia. O Ministério Público já entrou no caso e tenta um acordo entre as partes. Já a Prefeitura afirma que espera que sejam definidas as responsabilidades de cada órgão em relação à recuperação asfáltica da Avenida Anhanguera. Enquanto isso, quem sofre é a população. Desde quando foi criado essa via Anhanguera aqui, você vê que a manutenção dela é muito fraca, deixa muito a desejar. Inclusive as plataformas, tem cada cratera aí que o ônibus falta bater nas plataformas, de tão fundo que é. Mesmo que sejam ônibus extras, os 20 que estão no pátio poderiam ser colocados em circulação, reduzindo a lotação. Se não resolvesse, ia adiantar muita coisa para a população, para os trabalhadores.